olá pessoal então voltamos aqui agora para gravar mais esse vídeo é isso aqui é a continuação daquela daquela rampa que nós estávamos fazendo né agora mostrei uma parte mostrei o início desde o antes de começar você já é o processo da continuação dela que vamos continuar mostrando como ela está ficando aqui ok aqui nessa parte que agora estou colocando o engradamento aqui para poder receber o compensado vou mostrar para vocês como é como já está ficando ok então aqui já foi todo feito o engradamento né que agora não está faltando a prender o negócio de botar os fases lateral nessa nessa rampa esse é o primeiro lance de aliás o primeiro que eu estou fazendo é o segundo da rampa no caso em baixo é o primeiro e sobre isso aqui ainda vai vir outro aqui que vai ser o terceiro lance para zerar essa rampa ali naquela viga é uma rampa de três lances então né aqui agora nós já preguei pregamos já que essa essa esse essa grade né onde vai ser pregado o compensado aqui agora antes de pegar o compensado eu prego esse beiral aqui né esse beiral aqui tem 19 centímetros 19 centímetros largura porque vai comer o sarrafo que tem dois centímetros e meio mais um e meio do compensado vai para quatro centímetros e aqui vai sobrar 15 centímetros que a grossura dessa dessa laje todinha vou pegar essa guia todinha essa lateral toda aqui para depois empregando os compensados aqui o beiral já está ficando pronto na lateral dessa dessa rampa então depois de ter feito todo essa lateral né da rampa aqui é o patamar né agora vou tô vindo começando começando já colocar já o assoalho né que ele tem um adereço né então um metro e meio de largura colocar todo ele para depois liberar o armador iniciar também a ferragem uma das partes mais lindas que eu acho que fica dessa rampa essa parte aqui né que é onde uma rampa que termina e aqui iniciar a outra já para subir que a outra parte de cima né aquela linha foi colocada ali ainda tem um desconto de dois centímetros e meio de nada compensado e aí pela outra rampa de cima fica sobre essa de baixo então né já iniciamos já colocar já compensado né e vamos continuar colocando aqui já para e liberando essa parte aqui já para o armador colocar a ferragem aquele ponto lá reto lá é o primeiro é o patamar dessa rampa então nessa primeira etapa aqui tá mais uma etapa está concluída né esse segundo lance dessa rampa também tá pronto né esse lugar aqui que eu tô aqui é o segundo patamar dessa rampa então já foi colocado todo esse beiral dessa 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 rampa todinha tem lá em cima todo prontinho esse outro ponto aqui agora vou vou terminar né é o primeiro lance onde ela nasce eu vou terminar depois que eu faço essa parte que eu tô iniciando aqui ó botar os pilares para fazer a última etapa dessa dessa da conclusão dessa rampa essa parte aqui vai estar mostrando passo a passo podem ver né tudo tudo concluído essa parte aqui dá para o armador iniciar a ferragem dela até naquele patamar lá de lá então nessa parte de cima que foi o segundo lance dessa rampa está pronto né e agora falta a conclusão dessa dessa etapa aqui que eu dependo de preparar tudo né agora coloquei o escoramento e agora estou vendo colocando essas esses pilares aqui né essas formas aqui é até aquelas que eu fiz a aproveitamento dessa forma aqui né eu preciso terminar esses pilares aqui para eu concluir essa parte de baixo aqui né que é no caso é o primeiro lance dessa dessa rampa ele vai nascer ali né e aí eu vou iniciar aquela outra parte de cima lá é onde vai ser a parte que vai zerar lá na laje lá em cima né são quatro pilares né que eu preparando eles aqui para depois que eu faz essa parte de cima aqui eu voltar de novo para a conclusão dessa parte de baixo aqui que é o primeiro lance da rampa em cima desse lance que nós estamos aqui é que vai vir o terceiro lance zerando a rampa aqui são dois pilares né que pega no patamar aqui aprovando ele né preparando direitinho para terminar ela essa parte está concluída podem ver então está faltando agora somente a serragem então essa aqui é a segunda etapa né dessa rampa está pronta eu vou continuar fazendo essa primeira etapa que é a parte de baixo aqui né onde é o início dessa dessa rampa só que para mim fazer isso eu tenho que terminar de colocar esses pilares essas formas aqui foram aquelas formas que a gente fez aproveitamento aliás essas aqui né aliás essas aqui né aí eu coloquei elas na ferragem para poder preparar elas para depois vir com a parte de cima dessa rampa que é a última né onde ela vai vir para zerar aqui nessa onde é a laje da obra aqui esse aqui será o último patamar aliás a chegada da rampa né então né pessoal o vídeo de hoje era isso né é o intuito aqui era mostrar essa essa mais uma etapa dessa dessa rampa né está concluída essa outra parte de baixo aqui vamos continuar mostrando em outro em outro vídeo né vai ser feita essa confecção de cima aqui essa aqui eu vou mostrar passo a passo essa aqui essa última parte aqui que é a parte do na chegada e até o próximo vídeo